Seguinte, quinta-feira tem derby, tem Corinthians e Palmeiras com transmissão exclusiva da TNT e da HBO Max. Abrimos a nossa transmissão oito e meia da noite e vamos colocar aqui frente a frente as duas equipes. Já vou dizer que eu estive no sorteio do Paulistão no fim do ano passado e ouviram algumas pessoas naquele dia lá. Eu ouvi assim, né, uns influenciadores e tal, e a maioria colocou o Corinthians e Palmeiras como a provável final do Campeonato Paulista. Eu não sei se será. Se for, provavelmente a gente repita esse programa, inclusive. Mas pra agora, pra esse momento da fase de grupos, quem enxerga melhor peça por peça. Roda a vinheta pra gente descobrir isso. Vamos começar, Mauro Beto, com os goleiros? E é um belo duelo, tá? Porque o Everton, a gente fala aqui, muito difícil do Everton perder pra alguém no futebol brasileiro. Mas o Cássio tá num momento de Cássio. E o Cássio tá num momento impressionante desde 2012, desde que chegou o Corinthians. E o Everton, num momento impressionante desde que chegou o Palmeiras em 2018. Foram os terceiros goleiros das últimas duas Copas. O Cássio garantiu vários pontos para o Corinthians na temporada. Como o Everton, de novo, garantiu várias metas. Os clean sheets. Clean sheets. Se é pra usar clean sheet, use clean sheet. Porque clean sheet é outra coisa. É, sheet é merda, né? Exatamente, pra dizer. E aí os dois estão muito longe disso, tanto o Cássio como a bandeira histórica. Se discute até se o Cássio é o maior ídolo do Corinthians, não só o maior goleiro. Dá pra discutir as duas coisas. O Everton já está entre os maiores ídolos e certamente entre os cinco melhores goleiros. Mas momento, momento, e até pelo time do Palmeiras ser mais ajustado, eu vou ficar com o Everton. Boa. E aí, Vitor Sérgio? É, assim, faz muito tempo que eu não voto contra o Everton nesse programa. Há muito tempo mesmo. Eu acho que a gente nunca votou. E esse pode ser. Eu acho que a gente já votou eventualmente. Eu acho que não é. Como a gente está no começo de temporada e os dois estão muito bem, eu vou votar em quem eu acho mais goleiro no geral. Eu vou votar no Cássio. E jogar a bucha pra você. Eu? Cara, eu acho que o Cássio está muito no momento de Cássio, tá? Tudo bem que ele desde 2012, mas acho que ele voltou a ter um nível de grandes momentos dele. Mesmo que eu acho que ele não tenha tido momentos muito ruins. Também com a camisa do Corinthians. Só que eu acho que tem um ponto que o Everton é melhor que o Cássio, que é o jogar com os pés. E eu acho que em alguns momentos o Cássio é exigido com isso e não consegue exatamente dar a resposta. E assim, é uma característica. Enfim, o Cássio também é um goleiro de uma geração anterior, eu acho, até a do Everton. Acho que até faz sentido. Então, por isso, eu vou com o Everton aqui, tá? Mas eu acho que hoje os dois defendendo estão muito, muito bem. Pra mim, é muito, muito nivelado. E por cima, total, assim. Vitor Sérgio, Fagner ou Marcos Rocha? Caraca. Difícil. Eu vou votar no Marcos Rocha, que acho que ele tá jogando num alto nível há mais tempo consecutivamente. Acho que o Fagner passou um ano passado muito complicado de lesões, abaixo do que ele já jogou. Acho que agora ele ainda não voltou a jogar tudo que ele pode, então eu vou votar no Marcos Rocha por isso. Marcos Rocha, você decide, porque é óbvio que o meu voto é do Fagner. Ele é o melhor lateral direito do Brasil desde que ele chegou ao Corinthians. Ele é um dos grandes laterais direitos do Brasil, da América do Sul, como o Marcos Rocha, inclusive, é o grande vencedor do prêmio de Brasileirão na lateral direita. O Marcos Rocha é uma eficiência monstro desde o Galo e tem sido assim no Palmeiras. E tricapia de Libertadores também. O Fagner acaba pagando alguns preços que ele acaba criando e às vezes até nem é... Ele tá no lance, a culpa é do Fagner e tal, mas é de um altíssimo nível os dois. Mas eu vou jogar... Não, a bucha é porque eu já sei se eu voto. Não, eu já votei, é você que decide. Eu já fui de Fagner. Fagner também. Fagner, qualquer coisa, Fagner. Então, Fagner levou essa. Vamos para os nossos zagueiros. Eu acho que não tem muito nível de discussão aqui. Maurito Balbueno ou Gustavo Gomes? Pode jogar, já jogaram juntos, né? Mas é o pior momento do Balbueno que a camisa do Corinthians e é mais um grande momento do Gomes desde que chegou ao Palmeiras em 2018. Gomes. Ô, Vez. Hoje é pouco a tempo. É, né? O Balbueno ainda tá... Acho que vai acabar perdendo a vaga pelo Bruno Nunes. É pouco a tempo pelos dois, inclusive, né? Sim, sim, sim. Porque o Gomes tá sempre muito acima de todo mundo e o Balbueno tá mal. Gil e Murilo. Eu queria saber quando o Gustavo Gomes vai jogar mal, assim, né? Eu não quero falar assim. Eu não quero saber. Eu não quero saber. O pessoal fala assim, não, o jogador tem fase. Tem fase normal, tem fase normal, tem uma fase ruim. Eu tô esperando a do Gustavo Gomes. Impressionante, cara. É, Gil e Murilo? Gil e Murilo. Eu vou votar no Murilo porque eu acho o Gil mais jogador no geral. Mas eu acho que o Gil tá num time menos acertado e acho que isso tá expondo ele e acho que o Murilo tem jogado melhor e num time mais acertado tem, de certa forma, sendo defendido aí. Então, se eu tivesse uma vaga pra botar hoje, eu botaria o Murilo até pelo entrosamento com o Gustavo Gomes. O melhor zagueiro do Corinthians hoje é o Bruno Mendes? Não, é o Gil. É o Gil? É o Gil. Pra você, Gil ou Murilo? Também o Gil é melhor do que o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, pra mim, ser o titular ao lado do Gil. O Gil é mais zagueiro que o Murilo, mas o Gil não tem sido o melhor zagueiro do que o Murilo desde que o Murilo chegou no passado ao Palmeiras. O Murilo. Então, o Murilo leva essa. Maurito, pra gente fechar a defesa, Fábio Santos ou o Piqueires? Fábio Santos é mais jogador do que o Piqueires, mas é o melhor momento do Piqueires pelo Palmeiras. Mas o Fábio segue muito bem ainda, cara. E o Piqueires tá bem desde o ano passado como quase todo time do Palmeiras. Pra mim, Fagner e Fábio são meio pilares da década do Corinthians. Sim, sem dúvida. Históricos, históricos da década do Corinthians e nível do futebol brasileiro. Mas a fase do Piqueires ainda tá melhor. E agora, atrás e à frente, eu vou de Piqueires. Vé, se você decide essa, é porque eu vou de Fábio. A regularidade do Fábio sempre me pega muito. Ele era ala e virou lateral também, dos melhores. Ele começou como ala há 20 anos. Nossa, já faz 20 anos. É porque ele tava no Mundial do São Paulo. Ele tava desde 2003, ele era ala do São Paulo, gente. 2005? 2003. 2003? É. Ele era reserva do Júlio? Ele era reserva do Júlio. Ele era, aliás, o Júlio chega e ele já tinha já atuado pelo São Paulo como alvo. Cara... O tempo passou também pra ele, né? Eu acho difícil, sim. Porque o Fábio tem jogado muito, né? Ele tá muito bem. Mas se a gente não votar no Piqueires agora, não vai votar nunca. Porque ele tá numa fase... Tudo bem. Não, é, então. Porque ele tá numa fase, assim, praticamente não erra atrás e tá cada vez mais desenvolto indo à frente, né? Fez um gol agora de... O jogo anterior, um gol de... Pô, ele copiou o Modric. Ele fez um gol de Trivela lá no meio da rua. É lá no laço. Então eu vou votar no Piqueires. Acho que ele tá no auge dele, enquanto... Pelo menos aqui no Brasil. Não acompanhava muito lá no... No Guarulho. No Penharol ou no... Nacional. Nacional, é. Não acompanhava muito o Nacional, confesso. Mas aqui acho que ele tá no melhor momento. Eu vou votar nele. Piqueires, então. Por enquanto a gente só tem o Fagner. Escolhido do lado corinthiano. Vamos começar o nosso meio-campo com o Fausto Vera ou com o Gabriel Menino. Um voltando de lesão, o outro voltando a ter atuações no nível que já teve em outros momentos. É, o Menino acho que foi muito bem no jogo lá contra o Flamengo. No jogo... O maior jogo que o Palmeiras teve até aqui. E o Fausto Vera voltando de lesão. Mas eu acho ele mais jogador e acho que ele foi mais consistente. Vou votar no Fausto Vera. Momento excelente do Menino, né? Até fazendo... De fato, o Menino tá fazendo a função cara do Zé Rafael. O Zé Rafael tá fazendo a função cara do Danilo. Mas é o cabimento no enfrentamento esse aqui. Pelo potencial, vou no Fausto Vera. Tá? Mas o Menino tá num grande momento. O Fausto Vera por outras condições que acabou não jogando. Mas eu vou de Fausto Vera também. Tá. Então Fausto Vera. Maurito, pra gente continuar, Duqueiroz ou Zé Rafael? Zé Rafael tá tendo essa mudança de função. Duqueiroz pode e deve jogar muito mais. Acho até que ele vai acabar perdendo a titularidade pro Rony, que tá jogando mais do que o Duqueiroz. Tô dizendo exatamente pra quinta-feira, né? Falei isso pro VES também. Pra mim tem que ser um ou outro. Os dois juntos não rolam. Não, não rola. O Rony e Duque. Não, não é o caso mesmo. Tem bons jogadores, mas deixaram o time um pouco pesado. É porque eles jogaram juntos com o São Bernardo, né? Não era o caso. E ninguém jogou bem. Também ninguém jogou bem contra a portuguesa. Enfim. É. Mas eu vou dizer a Rafael. O Zé Rafael tem sido uma consistência absurda, mesmo agora com funções mais defensivas aparecendo um pouco menos à frente. Eu vou dizer a Rafael. É outro que me chama a atenção pela regularidade no Palmeiras, assim, né? É. E fazendo funções diferentes, ele consegue desempenhar. Do ou do Zé. Vou acompanhar o Mauro. Acho que o Duque Heróis, ele tá ali, entra, sai do time. O Rodiz ali, o Ara tá machucado. Acho que o Rony tá jogando até mais do que ele. E o Zé Rafael mantém ali, agora fazendo papéis um pouquinho diferentes. Torcida do Palmeiras continua meio cabreira com o Zé Rafael. Acho que aí não sei o motivo muito bem, mas... Ele tá virando esse jogo, mas é mais cobrado do que merecia. É, mais cobrado do que merecia. Claro. Não, ele já virou o jogo de não poder jogar quase, de tanto que enchia o saco. Mas vira e mexe, alguém tá sempre questionando, mas eu gosto, tenho gostado muito do papel que ele tá fazendo e praticamente sem aparecer, porque não fala, não arruma tumulto, né? Só joga. É, só joga. Eu gosto que ele treina boxe em várias respostas aí. É, Renato Augusto ou Rafael Veiga? Isso é sacanagem. Vitor, Sérgio Rodrigues. Sacanagem. Caraca, cara. Esse mano-a-mano tá muito mais difícil do que a gente imaginava. Olhei aqui. Pra frente também vai ser assim. Eu tenho aqui um critério que eu costumo utilizar, que é... Quando os dois estão bem, num nível bom, eu voto em quem eu acho que tem mais talento, quem é mais jogador no geral, né? Quem tem a maior nota lá no FIFA ou no PES. Então é Renato. Já que o... E o futebol agora? Vou votar... É, o e-futebol, nem tem mais pés. Eu era da época do Ineleva e depois mudou e depois agora... É... Eu vou votar no Renato, que acho que ele é um geral mais jogador. Mas o Veiga tá muito bem e voltou bem, né? Depois daquela lesão. E aí, Mauro Betinho? O Veiga é demais, cara, e jogando cada vez mais. Mas o Renato Augusto, velho... O Renato só tem um problema, não tá jogando no lado que a gente já tá jogando. Não do lado do... Não do lado do campo. Não do lado do campo, exatamente. Não do lado da camisa. Não do lado da camisa, tá? O Paulo tá muito bem e tal, mas assim, é o Veiga... Não consigo não votar no Veiga, cara, mas no Renato Augusto o Veiga entende. O Veiga entende. Não, eu vou fazer o seguinte, o meu voto é no... Tá, não vai falar. É no Renato Augusto, é perfeito. Tá. Não, não é perfeito. Só pra dizer, neste momento, a nota do Campeonato Paulista, as atuações do Veiga têm sido melhores que o time, tem sido melhor. Mas é difícil votar contra o Renato Augusto. E desde o Flamengo, tá? Pra deixar claro, mas ele melhorou muito desde o Flamengo. Mas se só tivesse uma vaga pra escalar hoje, você escalaria... O Veiga, claro, escalaria o Darinta, né? Não, não, não. Hoje, falando sério, hoje, o momento do Veiga me parece melhor pra uma série de contingências, tá? E lembrando que os dois jogariam fácil juntos, no mesmo time, faria fácil, jogariam pela inteligência, qualidade. E pelo caráter do Renato e do Rafael, são dois caras que merecem todo o sucesso que tem e vão ter mais ainda. E jogam muito pro time, né? Muito pro time, ajudam demais, em várias circunstâncias. Aceitam várias funções. O vestiário ajudam muito. É. E ambos precoces, o Renato já era assim no Flamengo, na Alemanha solidificou, o Veiga também. Então, assim, uma identificação monstruosa do Renato com o Corinthians, do Veiga, do avô com o Palmeiras. E acho legal essa coisa também, o cara virar um grande torcedor também, né? Do clube, pela história magnífica que tem o Renato no Corinthians, enfim. É muito difícil votar contra, mas é que eu sou muito, gosto demais do Renato ao buscar. É, eu sou o Renato. E o Veiga, não preciso nem dizer, né? Aliás, eu achei muito legal o Veiga contando a história do Fernando Diniz ajudando o... Muito legal. A hipoterapia. Exatamente. Pô, bom demais. Ajuda pra todo mundo. Mas a forma foi engraçada. Mesmo em casos perigos. Ó, esse aqui é o Rafael, conversa com ele, disse o Fernando Diniz para a terapeuta. E o Veiga lá, tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas, vamos lá. Eu não queria vir aqui, ele que me trouxe, enfim. Eu faço terapia até hoje. A primeira sessão de terapia. E o Diniz é psicólogo, né? Sim, tu chega na terapia, nunca viu a cara da pessoa. O que que você tá aqui aí? Você fala, mas eu não te conheço, eu vou te contar a minha vida. Como é que é isso? E é isso aí mesmo que acontece. E é bom. Adson ou Dudu? O Adson, eu gosto muito do Adson, tá? Desculpa, eu vou pra tempo. Eu gosto muito do Adson. Acho que é um jogador que merece, daqueles que merecem mais elogios, tal. Bom jogador, né? Mas da série, né? Da série. O Dudu é o craque do Palmeiras do Sá. Da série, poupa tempo, né? Poupa tempo, né? E podia ter mudado a história de ambos, se o Dudu tivesse acertado a proposta do Corinthians, além da proposta que, naquele momento, quando o Palmeiras contrata, tava mais pro São Paulo do que pro Corinthians, o Dudu. É, Dudu, não tem? Muito fácil. E olha que o Adson tá jogando muito bem. Quero ver agora, no ataque, Roger Guedes ou o Rony? Olha, o início da temporada do Roger é muito bom. Só que o Rony, que corre pro time, o que joga a algumas temporadas? Então, o Roger tá jogando, fez jogos muito bons nessa temporada. Eu acho que o momento do Rony, ele é mais consistente. Eu acho que ele, apesar do Roger ter mais habilidade que o Rony, acho que isso tá claro, eu acho que o Rony tem entregado mais com consistência do que o Roger Guedes. apesar do Roger Guedes ser vice-artilheiro, terceiro artilheiro do campeonato e tudo. Se eu tivesse uma vaga hoje, eu escalaria o Rony. É, eu acho que tem um ponto. O Rony, ele funciona em vários contextos no Palmeiras. Tipo, poupa aqui, poupa ali, nananã, bota o Rony e ele faz. Na final contra o Chelsea, ele foi lateral-direita. Várias funções, é. De centroavante à lateral-direita, pega outro jogador no futebol mundial e com nível de protagonismo dele, que aceita jogar uma final de um mundial de lateral-direita. É. E o Roger, eu acho que ele, de fato, ele faz um belo início de temporada. Muito bom. Mas eu acho que ele tá funcionando num contexto mais específico, combinando com caras específicos também. Quando não jogam, a gente vê que o Roger não consegue fazer muita coisa. Sim, tudo. E aí, Mauro Beto? Roger Guedes com a bola é melhor que o Rony. Agora, o Rony, para o time, é muito melhor que o Roger Guedes. O Rony é um dos melhores marcadores, ou enchedores de saco de adversário que existem. O Rony é impressionante, que ajuda dentro e fora de campo, que já não gosta de fazer aqui nada, no momento do Dias e tal, mas enfim, não é necessariamente uma virtude do Roger Guedes o extra-campo, mas o Rony dá de goleada nele. Mas você sabe que tem tido muitos elogios ao Roger? Tem tido menos críticas. Internamente, eu diria que tem tido bastante elogios. Perto do que, assim, nossa... Não, porque as pessoas falam assim, pode ser também da expectativa e realidade. Sim, sim. As pessoas pintam ele tanto como um bad boy, às vezes, né? E aí, tipo, quando não é de fato um bad boy, daí... É, não, é assim... E internamente é o que eu ouço, assim. É até maldade, assim. Com ele, eu nunca tive problema nenhum, mesmo. Eu, com ele, não sei se ele comigo, também não teve problema nenhum. Mas vou ficar neste século. E no Palmeiras, eu nunca vi uma pessoa ser tão criticada no Palmeiras como ele foi. Ah, então, mas... Interna e externamente. Internamente, eu falo de funcionários, assim, tá assim. As pessoas podem evoluir e se querem ter o mesmo. Mas eu acho que é justamente isso. Exato. Eu acho que é justamente isso. Essa fama vem deste tempo e que pouco se desconstruiu com o passar do tempo. E me parece, pelo que eu ouço internamente, de que ele evoluiu muito. No Atlético Mineiro também, né? É, já um pouco mais. O Corinthians bem mais. Mas assim, não é uma pergunta para o Vitor Pereira e o Vitor Pereira para o Rodrigo. É, mas já menos o Palmeiras. É, mas enfim. Mas se a bola, o Rony, é mais importante, eu acho que pelo campeonato e pelo nível que está o Palmeiras, o nível que pode estar... O Corinthians em Itaquera, como vai ser na quinta-feira, na Nauquim Karina, é um. Fora, é um time... Nossa, é... Doutor... É a expressão que você quiser usar, né? Mas eu acho que tem a ver também com... Assim, no geral, quando ele poupa, ele poupa fora. Não é assim, o time contra a Portuguesa é horrorosa. O time da Portuguesa não jogou nada. Foi um jogo insuportável, mas enfim. De fato. De novo, contra o seu Bernardo também. Não se pode usar... O Portuguesa... O poupa para o time não estar poupando. Jogo contra o Red Bull Bragantino, jogo contra a Inter e a Nemeira. São várias atuações horrorosas do Corinthians fora da área e muito boas em Itaquera. Acho que a inconsistência do Corinthians no campeonato é muito parecida com a do Roger Guedes. E o Rony, ele é mais constante. Mas eu não acho que o Roger Guedes esteja nessa temporada tão oscilante quanto esteve. Ele está bem. Não está tão mal, não está tão mal. Por exemplo, o jogo que a gente fez lá na Neuquímica Arena, ele jogou muito bem. O seguinte, ele já não jogou bem. Ou pelo menos não jogou nesse nível. Conte o São Bernardo. É, mas aí é por isso que eu falei dos contextos. Aí ele não tinha o Fábio e o Renato do lado esquerdo. O lado esquerdo, o titular. O time do Roberto. O português e Corinthians, a gente chegou no Morumbi para fazer o jogo do São Paulo. O português e Corinthians estava começando. Em dado momento, eu fui ver se o jogo não tinha oito horas de duração, porque parecia que o jogo não acabava. A gente entrou no ar. Aí o André sempre, antes de entrar no ar, ele pergunta, pô, eu não vou botar aqui no meu papel. Eu falei, acabou 0x0? Eu falei, não, está começando os acréscimos. O jogo não acabava. E não tinha começado o jogo. Mesmo acabando. Para a gente fechar aqui, o time, Yuri Alberto ou Hendrik? Isso é interessante. O Hendrik ainda não é aquele que vai ser, para não dizer que já é. Ele tem alguns... Você pegar o DVD de lances nesse ano, já são impressionantes. Pegando, sobretudo, a Supercopa, aquela que podia ser o gol mais lindo do Allianz Parque, a bola bateu no travessão, com 53 segundos contra a Inter Limeira. Mas ele perdeu um gol domingo em Diadema, que não é um gol que ele normalmente perde. Outros de nível dele, até de menor nível, não perderiam. E o Yuri Alberto ainda também não é aquele, até com uma série de lesões e tal. Eu gosto de uma outra voltação. Ele falou, Hendrik Caleri. Eu falei, pelo potencial e tal, eu vou ficar com o momento. Que, aliás, eu tento ficar mais no momento do Mano Mano. Eu vou ficar com o Yuri Alberto. Vitor Sérgio. Então, assim, a gente costuma cobrar um centroavante pelos gols. Um tem zero, o outro tem um. Então, assim, não é nenhuma virtude. Muito abaixo do nível deles. É, muito abaixo do que eles podem fazer. Aí, se você cair para o nível de atuação, eu acho que o Hendrik não tem jogado mal. Eu acho que o Hendrik não tem jogado mal. E o Yuri, sim? E o Yuri também. Mas só que o Yuri jogou menos por lesão. Então, às vezes que o Yuri jogou, eu acho que ele produziu mais. Acho que, se não me engano, ele tem duas assistências no campeonato. Então, assim, vou votar nisso por isso. Mas eu não acho que o Hendrik esteja jogando mal. Também não. A parte de avaliar que eles são centroavantes e tem um e zero gol, respectivamente. O Yuri tem um e o Hendrik tem zero. Então, se a gente for considerar isso, vai pesar para os dois. Mas se for considerar a atuação, não acho que eles tenham jogado mal. Vou votar no Yuri, porque nas vezes que ele jogou, ele participou mais objetivamente. Mas o Hendrik não está jogando mal. Se analisar o momento defensivo, então, aí mais ainda. Porque ele tem atrapalhado demais. Não, isso ele é o maior marcador do Brasil de até... Ele e o Rony, quando eles se agitarem... É, o Rony é mais. Por enquanto, o Hendrik é um negócio absurdo. O Hendrik também é absurdo porque ele marca o adversário. Às vezes até exagera. Mas aí eu baixo um Felipe Mello, Leandro, algumas marcações do Hendrik. Bom, vamos escolher o técnico. Fernando Lázaro, o Abel Ferreira. É que, desculpa, acho que não dá para a gente nem botar em... É pouco tempo, mas... Tomara que o Fernando Lázaro, em algum momento, tenha um trabalho longo para a gente conseguir avaliar. É pouco tempo hoje, mas o Fernando Lázaro acho que está fazendo um trabalho melhor do que eu esperava diante do cenário que ele encontrou. E se você discutir futebol como um todo, é pau a pau, viu? Porque o Fernando conhece muito de futebol, que a gente já falou algumas vezes aqui, não necessariamente vira um grande treinador que conhece muito de futebol, mas que o Fernando conhece muito de futebol, conhece. É. É o seguinte, Fagner, Fausto Vera, Renato Augusto e Yuri Alberto. São os quatro que receberam votos no Corinthians. Então, deu 7 a 4 para o Palmeiras. O Everton, Fagner, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Fausto Vera, Zé Rafael, Renato Augusto, Dudu, Rony e Yuri Alberto, treinados por Abel Ferreira. Ah, sim. Eu acho que 7 a 4. Está mais equilibrado do que foi o Choteiro. Quem são? Fagner? Fagner, Fausto Vera, Renato Augusto e Yuri Alberto. Ó, eu acho que se o Abel tivesse o Fagner, eu acho que ele seria titular do Palmeiras. O Fausto Vera, não sei se seria titular do Palmeiras. Acho que não, o Renato seria. O Renato acho que seria. E o Roberto acho que sim, também. E o Roberto acho que seria também. Taria que mudar um pouco o jeito de jogar, né? É, enfim. Nossa transmissão na quinta-feira, então, para Corinthians e Palmeiras. Transmissão e jogo exclusivo. Estou olhando na câmera rápido. É, jogo exclusivo na TNT e na HBO Max. É quinta, oito e meia da noite, tá? A gente abre a nossa transmissão com equipe completa na Norte de Carina. Nem adianta procurar, que só tem lá. TNT e HBO Max. E já avisa quem não sabe, porque sempre tem um perdido na história. Então você já avisa aí que quinta é só na TNT e na HBO Max. HBO Max, TNT. Falou, beijo. Valeu, tchau. Tchau, tchau.